Música José Mogi Camarins dispensa apresentações. Seu personagem, José do Cachão, já está na mesma galeria de tantos outros do folclore brasileiro. Sua cinematografia é extensa, tanto como diretor e como ator. O gênero cinematográfico de terror do cinema brasileiro não seria o mesmo sem Mogi Camarins. Na entrevista de hoje, ele fala de cinema e de outros assuntos, comenta seus medos, suas crenças e sua infância. José Mogi Camarins é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. José Mogi Camarins, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos ver. Para mim, realmente, eu me sinto orgulhoso, né? E saudações a todo o público, aos técnicos e a todos que estão nos vendo agora, né? Mogi Camarins, como que surge o seu interesse pelo cinema? Qual momento da sua infância isso ocorre? É. No meu caso, eu diria que nasci em berço de ouro, né? Que meu pai tomava conta de um cinema. E eu nasci praticamente num cinema. Então, desde bebê, fui crescendo, vendo aquele telão, vendo aquelas coisas grandes, porque eu não podia estar na plateia, mas subia realmente na cabine, né? E de lá eu via tudo que era fita proibida e tal. Então, fui me acostumando às coisas... Principalmente as proibidas, né? É, fui me acostumando às coisas mais difíceis, né? Naquela época passava-se fita... Realmente sobre doenças, venéreas, essas coisas todas, né? E aquilo foi me alertando à mente, né? Então, não é que eu fui assim um garoto prodígio e tal. É que vendo essas coisas, foi nascendo ideias, ideias, ideias. Dentro de um cinema, vendo tudo, né? Tendo um maior puxa-saquismo de toda criançada pra poder entrar no cinema. Eu podia fazer o que queria. Então, a primeira coisa que eu quis, no lugar de uma bicicleta, foi uma câmera de filmar. Uma câmera? É. Qual azar você tinha quando ganhasse a câmera? Eu... Tinha de oito pra nove anos, né? Ah, cedo? Aí eu quis a câmera, porque eu acho que nasci muito precoce, né? Já com seis anos, já vi as coisas um pouquinho mais diferentes do que os outros, né? Então, a ideia de filmar era muito grande, eu vendo aqueles filmes. E não deu outra. Peguei a câmera. Então, aí já comecei a fazer curtas e depois comecei a ter longas, né? O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? Qual era a temática desses filmes seus de início? Olha, eu procurava realmente tudo que era casos estranhos, que acontecia no bairro, porque eu morava depois de lá, para virar Anastácio, né? E tudo que acontecia de estranho, não sei o quê, fulano sumiu de casa, a mulher ficou desesperada e tal. Eu pegava aquilo como tema e fazia esses curtas, né? Então, eu comecei, foi fazendo muitos curtas e já com 13, 14 anos, já quis partir para os longas, né? Aí já comecei a fazer longas. Esse seu primeiro longo, Sina de Aventureiro? O que é esse filme? Olha, a Sina de Aventureiro foi, na verdade, o primeiro cinemascope brasileiro. Ninguém tinha feito ainda cinemascope. Não tínhamos lente para isso, mas tínhamos o projetor. Como eu morava num cinema, o meu pai me dava todo filho único, né? Toda liberdade, aí eu quis o objetivo do cinema. E de lá foi adaptado para uma câmera de filmar a lente do próprio filme que passava. E aí eu tive um privilégio acima dos outros, que ninguém tinha realmente uma câmera dessa, né? Com uma lente realmente, que podia filmar até o que se chamava de cinemascope, a tela mais comprida, tudo. E isso foi me dando força, né? E foi despertando, eu acho que despertou muito interesse da imprensa. E já com 12 anos, já saía. Saía realmente em manchete de jornal, um garoto faz cinema. É, porra, eles achavam, vindo isso de um garoto, uma época que ninguém pensava em nada, depois que teve a Vera Cruz. Vera Cruz fechou, Maristela, Multifilmes. E aí a única coisa que você ouvia falar, o cinema acabou. Não tem mais cinema no Brasil. Acabou, vamos para o teatro, acabou e tal. Ah, eu falei, não. Falei, não, pai, eu vou fazer um filme, né? Tá se vendo que você é homem valente. Mas a si mesmo, eu prefiro que você venha até aqui. Pois quero ver de perto o rosto em quem eu vou matar. Quem é você? Não quer mostrar a cara? Tá com medo, né? Eu sou o mesmo que matou o seu companheiro ontem no brincão da serra. Está pronto para matá-lo também? Ele contou para a gente durante a feitura do nosso livro como os primeiros filminhos, que ele ganhou uma câmera do pai, os primeiros filminhos que ele fazia lá na Vila Anastácio eram na ordem que aconteciam as coisas. Se alguém tomava um soco, ele fazia o cara do soco e depois ele tinha que filmar o cara caindo. Foi só anos depois que ele percebeu que o cinema não era assim, você podia ter filmado o cara caindo antes, depois você cortava o negativo e colocava depois e montava. Isso ele não aprendeu em lugar nenhum. Ele foi com o instinto e com acertos e erros aprendendo sozinho. Isso é fundamental no trabalho dele. Por isso eu acho que é tão original, tão único, tão bom. Mocheca, uma vez você me disse que você começa a fazer os filmes de terror, porque na verdade era quase uma sessão psicanalítica sua, era o seu medo que você estava colocando ali naqueles filmes. Vamos falar disso? Vamos. Como que surge o cinema de terror para você? Bem, eu era um garoto, não sei se por morar em cinema, por meu pai ser toreiro, eu vi a setoreada, coisas violentas, então as coisas violentas não me assustavam. Isso fazia com que os outros se aproximavam e queriam saber coisas diferentes. E eu vim assim, me interessando cada vez mais pelo gênero e uma das coisas que eu acho que me apeguei demais ao terror, porque o cinema tinha aquelas sessões matineiras, aquela coisa toda, e eu ficava olhando e quando aparecia uma cena forte, as meninas se jogavam nos garotos, né? Falei, aí é meu caminho, pô. Tudo que era forte eu via as meninas se jogar. Vou me dar bem. Aí eu comecei a fazer o terror e de repente eu vi que era o caminho certo, essa mulherada procurava proteção em mim que fazia o terror. E a meia-noite, Zé, você sentirá medo, porque eu virei buscar sua alma. Se para onde me levar, tiver mulher como você, com todo prazer eu irei. Com licença... Mojica, você quando garoto, até adolescente, você era uma criança assim, povoada por pesadelos? Você era uma pessoa, um garoto com medo? Como que era? Olha, eu realmente era um garoto com medo, mas eu tinha uma coisa que os outros não tinham, né? Eu desafiava o medo, eu ia e tinha que quebrar isso. Eu comecei muito cedo a namorar o que seria uma das mulheres mais lindas do Brasil, ou cita soleiro, uma espanhola, bailarina, de Flamengo. Eu não dormia de luz apagada. Hoje eu não consigo dormir de luz acesa. Eu fico nervoso. Mas eu tinha que ficar com a luz acesa o tempo todo, senão eu não dormia. Mas nunca me atribuía a falar com a minha mulher. E aí, quando me casei, foi a maior prova de fogo, né? Só eu sabia o medo que eu tava. Aí apagava, mas ela nunca soube só através dos tempos que eu me refiz, mas nunca ela soube. Que eu ficava o tempo todo, você tá acordada, você tá legal, coitada, eu não deixava ela dormir. Mas é porque eu tava com medo. E ela ficava conversando, conta alguma história, quando você era criança, não sei o quê, que era a única maneira de eu escutar ela falando, saber que ela tava perto de mim, que eu conseguia dormir. E aí eu tinha que ser corajoso, mostrar algo que não tinha, e comecei a enfrentar momentos terríveis. Tudo aquilo que diziam, ó, em tal lugar tem não sei o quê, tem o bebê diabo, não sei o que lá de Varginha, aí eu ia atrás. Juro pressando e falando, Fernando Grauber Rocha, Rogério Sganzela, Luiz Sérgio Persão, eles me põem assim, um pedastral que eu até agora procuro ver por que aquele pedastral. Zé do Caixão é o culpado. Por quê? Por eu ser diferente? Por não ter o mesmo credo? Mudica, como que nasce o personagem Zé do Caixão? É verdade que ele nasceu no pesadelo? Você teve um pesadelo e foi inspirado por esse pesadelo? É, esse pesadelo aconteceu em 63, né? E era quando eu nasceria Zé do Caixão. Eu tive esse pesadelo, uma coisa bem estranha, que me pegava, me arrastava e me levava para o cemitério, numa sepultura, aí eu acordava. Mas aí eu falei, eu estou sendo uma vítima. A pessoa ideal é aquela que me leva. Eu falei, eu acho que é por aí que eu vou, né? Então, eu criei realmente uma funerária para o personagem, ele ser dono de uma funerária e dali começaria toda a vida do Zé do Caixão, que veio de uma funerária, onde o pessoal era realmente tudo, todos assustados com as coisas todas. Então, o que ele fazia assustava todo mundo. Então, nasceu nele a vontade de dominar todo mundo. E ele dominava, tinha mulher que queria, tinha o que ele queria. Não importava se ela fosse casada, ele dizia, eu quero ela, o marido de bom trato, então leva, Zé. Leva ela embora. Foi o personagem ideal, né? Que eu criei. Infelizmente, não deu ainda para fazer, mas eu quero, desse ano que vem, eu consigo fazer realmente o que seria a última saga de ele, né? Sete ventres para um demônio, né? Mojica! Mojica, todos os seus filmes, a morte é muito presente. Queria saber, do Mojica Marins, do homem Mojica Marins, como que ele vê a própria morte? Eu não tenho medo de morrer. Claro que eu não queria morrer com dor demais, né? Mas não tenho medo. Mas, a única coisa que me segura, eu tenho sete filhos, né? Tenho onze netos. Onze netos, né? E vem mais, né? Uhum. Então, eu acho que essas pessoas e muitos amigos apegados a mim, eu acho que eles vão sofrer demais. Eu estou tentando escrever alguma coisa que fique, para depois que eu morrer, lerem para eles e não sofrerem. Eu não quero que sofrem. Eu quero que quando forem visitar meu túmulo, eu tenho música que eu gosto, tal, e se as pessoas puderem levar lá uma maneira de alguém tocar violão, coisa parecida e cantarem no meu túmulo, eu vou preferir melhor do que ficar rezando por mim. Ah, você quer ser enterrado, não quer ser cremado? Não, eu não quero ser cremado. Cremado eu não quero. Por quê? Na dúvida, é melhor ser enterrado, né? Muitas vezes, as pessoas, eu já fui dado como morto. Ah, sim? Eu tive uma parada cardíaca, né? E de repente, o cara chegou a falar que eu tinha morrido. Foi uns quatro minutos que ficou tudo tal. Então, não achei a morte tão ruim, não acho ela terrível, né? A não ser que você seja preso e torturado, mas se morrer normal, eu acho até legal, né? E eu confesso que eu gostaria, se pudesse, depois de lá, dar algumas ideias aqui para a humanidade, né? Morrer e ver lá para o outro lado e explicar como é que é, tal, se me concederem lá as forças do tudo, né? Que eu possa ajudar algumas pessoas que têm tanto medo da morte, eu ajudaria, né? Eu vejo a morte, na verdade, como uma viagem, como se você fosse para um outro planeta, Marte, Júpiter, assim por diante. É uma dimensão além do que o homem pode conceber mentalmente. A mulher é colocada com justiça no seu divino lugar. dos primórdios até o fim do século. O homem é bruto, é o senhor da vida, e a mulher é o instrumento. Mujica, como que foi, viveu Deus naquele filme feito pelo Lírio Ferreira? você ao lado do Burtoloto, ele sendo o diabo e você não ser Deus. Como que foi um dia ser Deus? Olha, acima de produtor, diretor, argumentista, escritor, né? Eu sou ator, né? Então, tanto eu faço o diabo como já fiz, né? E acho que fazer Deus ao contrário do diabo, eu acho até bacana fazer Deus do que o diabo, né? Apesar do diabo ter mais liberdade, mulheres, com tudo, né? mas eu acho que Deus dá pra gente transmitir mensagem e é bom até realmente pro nosso ego, né? A gente se sente, pô, se sente bem, viu? Eu me senti bem fazendo Deus. Melhor do que fazendo diabo? É melhor. É? Apesar do diabo ter toda a liberdade de tudo, e Deus tem seu limite na bondade, né? Mas eu acho que Deus é muito melhor. Ah, é por isso que eu gosto dos brasileiros. Eles são tão originais. Conseguem ser criacionistas e evolucionistas ao mesmo tempo. o Mujica, nesse sentido, é altamente transgressor. É altamente transgressor, provocador. Ele, de uma certa forma, é um dos maiores provocadores do pensamento conservador da época. Mujica, em determinado momento, o pessoal do cinema marginal, Rogério Sganzella, eles adotam, vamos dizer assim, você. Eles identificam no seu cinema uma brasilidade, uma identidade cinematográfica toda especial. por que você acha que isso ocorreu? Justamente o pessoal do cinema marginal, chamado cinema marginal. É, por curiosidade, a semana passada eu estava vendo algumas reportagens antigas minhas e, de repente, eu estava vendo isso, Júlio Bressani falando, Grau Berrocha, Rogério Sganzella, Luiz Sérgio Persão, o Persão foi um grande amigo meu, foi até ator das minhas fitas, eu tinha muita amizade com ele. Eu estava vendo as coisas que eles escreviam sobre mim, coisas que vão, na minha imaginação, vão além, né? Eles me põem assim, um pedacinho pedastral, que eu até agora procuro ver por que aquele pedastral. Vendo os primeiros filmes de Mujica, vendo especialmente o filme de terror de Mujica, a gente vê André Breton, né? Você detecta, Luiz Bonoel, você detecta, de uma certa forma, uma pintura do mundo, uma visão onírica do mundo próxima de Dali, né? muito mais do que até essa leitura meio conheça até dia dia. E todo mundo fica com uma parte e quando chega na minha parte é o que sobrar, E agora, senhoras e senhores, atenção para esta notícia. Um misterioso homem conseguiu escapar ao ser preso por dois policiais. Nada se sabe a respeito deste homem que é extremamente estranho, assim como estranho o seu trajar. E por hoje é só. Voltaremos amanhã com mais um Jornal da Noite. Até amanhã. Mojeca, os seus filmes têm, a maior deles tiveram grandes bilheterias. Você conseguia lotar. Me lembro de uma vez a gente na pote do Arte Palácio, aquelas filhas. O Arte Palácio explodia, todos os cinemas explodirem. Eu queria te perguntar uma coisa. Essa identificação do público com o seu cinema, ou seja, o seu cinema é um cinema comercial e também muito incensado pela crítica, mas essa identificação com o cinema popular, o que você acha que atraía as pessoas? É o medo que levava as pessoas a ver o seu filme, ficar com medo, o terror, era a coisa meio fria do personagem do Zé Caixão quando mata certas pessoas, contra aqueles sacrifícios. O que é? Olha, eu era um, já digo desde garoto, eu ia nos cinemas, independente de eu morar num cinema, mas às vezes não passava a fita que eu queria, eu ia no cinema só para ficar vendo as reações do público em determinadas cenas. Claro que eu só ia em fitas realmente proibidas, fita forte e tal, sempre achava um jeito de, como meu pai lidava com todo cinema, era gerente do cinema, sempre achava um jeito de meu pai arrumar para mim entrar num cinema que era proibido, eu entrava para poder ver as fitas que eu achava interessante para o que eu fazia e o que eu queria fazer. Só que dificilmente aparecia numa fita algo diferente do que eu já tinha bem acima arrumado, eu ficava com isso doido. Então, quando eu dizia, eu tenho uma fita aí do cara comendo um outro e tal, lá eu queria ver coisas realmente diferente. E não via? Não via, não sei o que acontece, parece que as pessoas se prenderam a um ponto X e não sai daquilo. o tem medo de uma censura, mas não sei, censura é só você usar papo, não tem essa censura mais, né? Eu me lembro que falavam tanto, as minhas fitas eram censuradas, era censuradas até quando eu estava escrevendo, pô, já dizia, não vai passar, já chegavam, já me avisavam. Nem começa que não vai passar. Porra, um dia eu resolvi em Brasília, pô, fiquei puto, fui eu, o Gãozela, Júlio Bressane, uma porrada de gente famosa. Aí eu quis conhecer os censores. Aí veio dois caras e uma mulher. A primeira coisa que eles fizeram foi me aparpar o corpo, se eu era de carne e osso. Porra, eu fiquei olhando e estava com o Bressane, falei, Bressane? Esses são nossos censores? Vocês censuram o quê, porra? Eles não tinham cabeça para isso, porra. Se o cara achava que eu não era humano por ver minhas fitas, só aí já via que a cabeça deles realmente não batia, porra. eu falei, porra, vamos pôr essas pessoas para... Ah, desci o pau, eu sempre desci o pau na censura. O Mojica foi um dos cineastas, se não o mais perseguido pela censura, foi um dos mais perseguidos porque a censura conseguia ver motivações políticas em tudo o que ele fazia, sendo que ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, mas ele sabia que ele estava contra as autoridades de alguma maneira. Sou um instrumento Ele é o humanidade! A verdade está em cada um. Ele veio de um planeta distante! Sou um ser comum. Ele será a salvação da humanidade! A salvação de cada país está na cooperação do seu próprio povo. Os seus filmes não continuam dando dinheiro? através de aluguel de DVD, venda para televisão, esse circuito, eles não rendem para você mais? Rende! Você está entrando em uma parte fantástica! E rende não é pouco, viu? Não rende para você? Rende os outros? Só que eu não vejo, né? Esses filmes estão, entram no exterior, de repente, eu vejo capa de revistas, saem coisas legais, me telefonam do exterior para me dar reportagem sobre o filme que vai passar. Agora, por uma razão que eu não entendo, meu filho é advogado, eu tenho filha na televisão com força, tal, mas não conseguem segurar que eu preciso que alguém está vendo um amigo agora aí, vamos ver se esse cara, ele está largando minas para pegar porque ele disse que já correu para muitos lugares e vê os caras pegarem grana e na verdade fica 10% para mim e 90% para eles, né? Agora, eu não entendo porquê. então eu preciso de gente, eu tenho filho estudado, a filha luta, mas eles têm que pensar no estúdio dele, nos filhos deles, nos meus netos, né? Então não tem aquela atenção para dar realmente para mim, por mais que eles gostariam que eu saísse. Então eu estou achando o meio de juntar alguns amigos que também foram burlados e se juntar um grupo forte e elementos que fizeram já coisa e mostraram que tem capacidade e se juntarmos para aí conversar diretamente quem sabe com a presidente da república. e se juntarmos filme a encarnação do demônio que foi capitaneada pelo paulo sacramento e isso mobilizou um monte de gente interessante em torno desse filme já foi feito sobre essas novas bases da lei do audiovisual a captação de dinheiro dentro da sociedade não acho que a captação de dinheiro veio pouca viu eu acho que os irmãos gulani puseram mais dinheiro deles mesmo do que dinheiro pegado de todos que entrou os gulani entrou muita gente grande na parada mas o dinheiro que veio realmente de fora foi pouco através das leis de incentivo é um pouco não veio o suficiente e aí o sacramento jogou dinheiro do bolso dele e sei que os irmãos gulani também jogaram dinheiro do bolso deles e o dinheiro que era pra vim tinha que vir porque a gente nunca tinha pegado eu tava com uma empresa forte não sei porque parece que há uma minhas fitas sempre deu dinheiro muita gente muita gente enriqueceu com meus filmes ficaram ricos gente que já morreu tal fizeram o seu pé de meia eu nunca teve o meu eu fazia tudo mas na verdade eu ia ficando aqui e aí a parte que eu tinha o cara dizer ó te dou x que era dinheiro para cigarro né eu dava por aquele x pequeno e aí os caras ganharam dinheiro então até hoje tem gente que acha que sou rico não eu não sou rico faço questão que o povo saiba eu não tenho carro eu não tenho casa sou um pouco dependente do meu filho que é diretor da usp os filhos meus me ajudam no que podem e claro tem o canal Brasil que paga uma vez por ano mas é difícil você segurar aquele dinheiro e aí 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 agora mojica esse bode seu é quanto a impossibilidade de produzir mais filmes é isso que você tem público tem você tem um grande demais reconhecimento com um grande personagem que o zé do caixão uma boa parte da crítica uma boa parte da do cinema vamos dizer é de arte brasileiro cinema pensante todos gostam do seu trabalho você então mas o bode seu vem do que da impossibilidade de produzir mais da dificuldade de colocar um tempo exato eu tenho que arrumar outras pessoas para entrar e tal e todo mundo fica com uma parte e quando chega na minha parte é o que sobrar digamos faz um filme os certos são 100% esse 100% é dividido um leva 10 outro leva 15 outro leva 7 outro leva 8 para mim sobra 2 3% e fica nisso agora não sei por que eu sou a força tudo é girado em torno meu eu vou na imprensa em geral atendo todo mundo tem que falar com o secretário de cultura lá vou eu falo tal mas a minha parte é tão pequenininha e eu vejo os outros não fazendo nada mas o que faz aquele não, aquele é é assessor do outro e o que faz o outro é, o outro fica vendo aí o que está certo o que está errado e todo mundo ganha e para mim sobra o mínimo de tudo então por isso o pessoal diz porra, você é rico é tanta coisa que aparece em mim é tanta coisa esse ano vai sair muita coisa minha justamente vai sair a praia vai para outra mas o que eu vou ver disso o meu filho vai tentar ver aí essa coisa mas já se fala em 3, 4% dentro de um filme aonde eu fiz tudo dei tudo o cara somente na verdade organizou tal que é o gênio público tal mas a ideia dele é coisa então meu filho vai quebrar o pau agora vai saber porque ele vai precisar que eu divulgue eu vou divulgar é o último filme de Wanda Cosmo acho que ela foi uma das grande diretora de televisão atriz né e vou divulgar o filme o máximo que eu posso mas eu quero a minha parte porque ele pegou o filme ele pegou o filme digamos 80% pronto e o que ele firmou foi 20% então não é digno ele pensar em me dar 3, 4% né então não é questão que um bom advogado resolve né Mujica olha eu não sei eu tenho um azar com advogado hein porra eu ponho advogado pra tudo o que canto eu não sei o que acontece me indicam os melhores advogados eu vejo eles defender causa e ganhar e as minha fica o caminho para a libertação do tormento e a perfeição para a existência humana é o poder supremo da mente superior sei lá eu achava que o Brasil precisava sair do saci pererê só eu achei que tinha muito pouco né eu achei que tinha que ter um personagem fortíssimo quem costuma falar mal do Mujica parece que não presta atenção que ele fez mais de 30 longas metragens profissionais filmadas em 35 milímetros quantos cineastas brasileiros pelo menos podem falar eu finalizei 35, 33 longas em película e botei em sala de exibição quer dizer isso já significa alguma coisa o personagem está clássico e o Mujica é outra é o seu criador mas o que se percebe é que o Mujica sempre é levado a esse mundo do Zé do Cachão como você reage a isso você está dizendo que já foi ver baixado disco voador em Minas já a sessão tudo que acontece mas o Mujica é outra pessoa não tem a ver com esse mundo do Zé do Cachão o Mujica tem medo de bizorro eu acho que eu queria o Zé do Cachão por tanto medo que eu tinha das coisas eu me criei no cinema vendo Drácula Frankenstein né lobisomes sei lá era o cara que mais contava história de ter roupa dos outros mas morria de medo nossa eu quando tinha que dormir porque eu falei tenho que dormir sozinho né eu acho que só fui dormir sozinho sem ser no quarto do meu pai aos 12 dos 13 anos porque eu me desenvolvi muito né aí é que eu passei a dormir sozinho porque comecei a namorar sério que eu muito cedo criei barba bigode né e aí eu falei puta que pariu eu tenho que que sair disso então na verdade hoje eu não tenho medo gozado né depois dos 75 anos a gente mas acho que até os 50 60 eu morria de medo de ir no cemitério morria de medo de ficar perto de um cadáver e tal fazia por causa do personagem podia desmistificar um personagem que foi criado fortíssimo e ainda é forte né não é só forte no Brasil é forte no mundo todo né lá é Koffing 2 já faz parte de uma mitologia sem dúvida alguma eu preciso manter e vou manter né vamos ver se o ano que vem eu consigo lançar a minha autobiografia que eu estou fazendo né para que sirva para os jovens de hoje seguir o caminho né porque o cara vai e cai há alguns que arriscam a segunda vez e cai mas depois desiste porque caiu duas vezes eu acho que eu caí umas 20 vezes mas não desisti caí assim de ser apagado de não me quiserem de me levarem para a tortura de me pôr eu como sei lá terrorista o diabo a quatro punho tudo em mim tudo que era defeito eles punham só não falava o verdadeiro interesse meu que era manter sei lá eu achava que o Brasil precisava sair do saci pererê só pegar algumas coisas do escritor como é que é do Monteiro Lobato só se basear naquilo eu achei que tinha muito pouco eu achei que tinha que ter um personagem fortíssimo que hoje é conhecido no mundo todo saio em capa de revista do mundo todo sou visto sou chamado e quando chego há um respeito coisa fantástica o seu amor digamos assim se me permite dizer assim pelas aranhas você começa quando e você estuda aranha porque quase todos os seus filmes tem esse esse bichinho e ela é eu acho que um objeto ali seu de sensualidade não só de terror eu acho que eu sou um pouco egoísta diria né tudo aquilo que me traz nojo e mais e me traz medo eu acho que traz para os outros também lesma taturana cobra escorpião aranha então são coisas que eu morro de medo eu não tenho essa coragem que ninguém fala ai o Zé corajoso é mentira eu me tornei famoso pelos testes que eu fazia mas na verdade eu fazia os testes para ver se eu me corrigia desse medo aranha 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 que aranha mestre que aranha não tem aranha aqui Mojica o que que eu ouvi com suas mãos as suas unhas as famosas unhas do Zé do Caixão olha eu cortei não faz muito tempo não acho que está com uns 20 dias eu nunca te vi de unhas curtas então eu cortei uns 20 dias porque estava atrofiando pela primeira vez eu comecei a sentir elas atrofiando e fazendo com que a mão agora estou gesticulando bem mas eu já estava vendo que a mão não mexia fiquei com medo de dar uma paralisia tal cortei mas vou deixar novamente elas crescem rápido cortei a semana passada ok Mojica obrigado pela entrevista eu fico agradecido foi um grande prazer tê-lo aqui no Sala de Cinema e até o próximo encontro e não esqueçam de assistir o Estranho e Mundo do Zé do Caixão toda sexta-feira no Canal Brasil obrigado Mojica até a próxima então um abraço brigadão até o próximo Sala de Cinema com outras histórias e grandes personagens do cinema brasileiro até lá Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto